E aí gente, o evento aqui no Casarão ainda continua, hoje é o segundo dia do rodeio Acabou aqui o rodeio agora e vai começar os shows agora E eu tô aqui com o nosso amigo DJ, ele que vai animar a nossa noite, tá bom hoje? DJ! Tudo bem? Tudo bem com você? Você tá vindo de onde? Conta pra gente Caião ou Minas Gerais? Minas, gente, Minas, olha, marcando presença aqui no Casarão, viu? E aí, como que tá a expectativa pra hoje, o coração? E aí, animado? Tô muito animado, já ansioso, a expectativa tá mil E eu tenho certeza que vai ser sucesso hoje aqui no Casarão Com certeza, é isso aí, DJ, gente, DJ do Souza, né? É isso aí E conta que você sempre foi DJ ou trabalhou já com outras coisas? Eu venho do rapo da música, né? No caos, deixe muito tempo, deixe muito louca Como baterista de banda, essas coisas Mas depois, se eu resolvi conseguir a carreira de DJ, tem 5 anos que eu tô nessa produção aí 5 anos? Olha só que bacana! E faz por amor, né? Você gosta muito, né? Agita a galera aí! Tem que agitar, né? Mas enfim, gente, nós vamos continuar aqui com o evento Acompanha a gente, se você tá em casa, vem pra cá Que ainda dá tempo de curtir a peça, não é mesmo? É isso mesmo, vem pra cá Só eu, gente!